O Flamengo não pensa mais no jogo contra o Parnaíba. O foco principal agora é o River, no próximo sábado, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Para os jogadores, vencer um clássico sempre dá um outro ânimo à equipe. Se a gente ganhar do River vai ser um comendo andado, pra gente trabalhar. Sem montões, depois do River a gente vai ter 10 dias pra trabalhar e com a vitória a gente vai trabalhar com mais alegria. Chegou a hora dos gols, pode esperar que eu vou estar lá, vai ter gol. Se Deus quiser vai ter gol, vai ter uma vitória, vai ter uma vitória de lá. Garra, raça e determinação é o que marca o Flamengo e foi o que marcou no último treino. Agora os jogadores querem mostrar o que o professor passou pra eles dentro de campo, diante do River. Já passou, passou o jogo para o Parnaíba. A gente sabe que a gente vacilou em algumas situações, mas agora esquecer aquele jogo que passou e pensar sempre no River. A gente tá treinando no decorrer do jogo pra gente pensar sempre no River, nossa cabeça tá focada sempre no River. Trabalhar só a gente, não trabalhar, a gente não é ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar, a gente já tá pensando no clássico. É dormindo e se acordando, trabalhando e pensando no clássico domingo. Enquanto o time treina, o técnico Paulo Júnior é assim. Ele para, se movimenta, gesticula, grita. Ele quer que o treino seja perfeito, para não haver erros no jogo contra a equipe do River e o time possa encontrar o caminho da vitória. Nossa atitude foi muito baixa contra o time do Parnaíba e a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter mais intensidade, a gente precisa ser mais aguerrido, porque clássico se ganha no detalhe. E a gente tem que fazer com esse detalhe que aconteça a nosso favor. Portanto, até o dia do jogo, até o final do jogo, nossa atitude vai ser essa. Muita marcação, muita pegada, muita atitude, porque aquele Flamengo de segunda-feira não é o Flamengo do Paulo Júnior. Depois da derrota para o Parnaíba por 2 a 0, aqui no Flamengo a história vai ser diferente contra o River. E se depender do técnico Paulo Júnior, a pegada será diferente. E a pegada será de vitória e de muita determinação do time rubro-negro dentro de campo contra o seu maior rival, o time tricolor. Nosso time tomou o gol e não teve poder de reação alguma. Meus atletas ficaram cabisbaixos, sem atitude, pareciam que estavam carregando com os ombros baixos, pareciam que estavam carregando um saco de 50 quilos nas costas. Isso não pode acontecer, tem três resultados, mas para nós só vale dois. Derrota a gente não pensa e não vai pensar nunca, porque uma derrota vai dificultar muito o nosso trabalho aqui. Portanto, a gente sabe que precisamos vencer o River e a tônica vai ser essa. E aí Obrigado.